E quem disse que existe limite de idade para realizar sonhos e ser feliz? A dona Horacena tem 87 anos e demonstrou muita coragem ao realizar o sonho dela, que era voar. O voo radical de paramotor pelos céus de Goiânia foi postado pelo neto dela nas redes sociais. E detalhe, ele aprendeu a pilotar especialmente para realizar o antigo sonho da avó. Cada vez mais os idosos estão buscando viver experiências que proporcionam emoções e alegria. Nada de ficar em casa, no sofá, esperando o tempo passar. É muito importante você ajudar o próximo, porque eu na minha idade, com 73 anos, eu não sei como será amanhã. Então ajudando hoje, vou ser recebido bem no futuro. Fátima está prestes a completar 60 anos. A costureira que criou três filhos e tem cinco netos não pretende parar de trabalhar. E tem uma rotina movimentada na Associação dos Idosos. Um lugar onde interage, faz amigos e se sente plena. Eu comecei a vir de voluntária. Aí eu cobri férias um ano, licença-prêmia de uma cozinheira. Porque eu ando, cozinha, cozinhando. E até hoje, eu estou sempre aqui. E faço atividade física. Só não vendo forró, porque eu não sou dançadeira ainda não. Em 2022, o número de pessoas com 65 anos de idade ou mais chegou a 10% da população do país. Um aumento de 57% em comparação com o ano de 2010, quando esse índice era de 7,4%. Os dados são do último censo demográfico feito pelo IBGE. Em 1980, o Brasil tinha 4% da população com mais de 65 anos. Os 10% alcançados em 2022 representam o maior percentual de idosos nos censos demográficos. No outro extremo da pirâmide etária, o percentual de crianças de até 14 anos de idade, que era de 38% em 1980, passou a 19% em 2022. Segundo o médico geriatra, a prevenção e os cuidados com atividades físicas e alimentação deram novo fôlego a essa faixa etária. A gente precisa ter paz espiritual, a gente tem que ter músculos funcionais, a dieta saudável, um bom convívio social. Tudo isso mexe com a pessoa. O vínculo financeiro, social, cultural, familiar é um ser biopsicossocial, que nós costumamos falar. Então a gente precisa de tudo isso funcionando como uma máquina, uma engrenagem, tudo focando nesse bem-estar, nesse envelhecimento. A Gilca tem 65 anos e, enquanto presidente da Associação de Idosos, diz que vê dois lados da moeda. Ao mesmo tempo em que o idoso está mais ativo em busca de qualidade de vida, infelizmente casos de violência e abandono ainda são comuns. Não quero mais cuidar do meu pai, arrumo um lugar para o meu pai, a minha mãe também não quer, as minhas irmãs não querem. E o recado é esse, que cada um de nós tenha muito amor a dedicar aos nossos idosos. Vamos abraçar os nossos idosos, vamos procurar o estatuto do idoso para ser cumprido, muitas coisas. Então vamos lutar, vamos procurar. Obrigado. Obrigado.